Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! O Jê Ruivo tá onde? O Jê Ruivo tá aí, ó. O Jê Ruivo tá aí. Novinha quer pagar de santa pra eu me envolver com ela Só porque viu meus malote ou de nave na favela Quer se envolver com o patrão, quer vida de cinderela Mas sai da reta novinha, eu sou da mesma favela Te conheço muito bem dos becos e das vielas É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela Quando ela desce no beco, gera fode com a checa dela Depois quer pagar de santa querendo andar de nave zera Só não vem aqui nesse meu carona, só anda as melhores da favela Novinha bonita quer pagar de santa, mas só pra quem não conhece ela Mas só pra quem não conhece ela É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela Quando ela desce no beco, os playboys e não tem pedão Arraste ela pras vielas e receba vai socadão Soca, 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 soca no seu xerecão Pode aquecer sua checa, cá que nós não tem pedão É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Novinha quer pagar de santa pra eu me envolver com ela Só porque viu meus malote ou de nave na favela Quer se envolver com o patrão, quer vida de cinderela Mas sai da reta novinha, eu sou da mesma favela Te conheço muito bem dos becos e das vielas É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela Quando ela desce no beco, gera fode com a checa dela Depois quer pagar de santa, querendo andar de nave zera Só não vê que nesse meu carona só anda as melhores da favela Novinha bonita quer pagar de santa, mas só pra quem não conhece ela Mas só pra quem não conhece ela É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela Quando ela desce no beco, os playboys e não tem pedão Arraste ela pras vielas e receba vai socadão Soca, 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 soca no seu xerecão Pode aquecer sua tcheca, que aqui nós não tem pedão É marmita dos playboys e na favela É marmita dos playboys e na favela Novinha quer pagar de santa, pra eu me envolver com ela Só porque viu meus malotes ou de nave na favela Quer se envolver com o patrão, quer vida de cinderela